E acabou o jogo de São Paulo contra o Goiás. A torcida, lógico, estava sabendo do resultado, que a gente já não poderia mais ser campeão. E a torcida para de cantar. Faltava ali uns dois minutos para acabar, dos acréscitos já, e o estádio começa a bater palma. Ali eu sabia que a gente tinha perdido o título. Mas foi uma cena tão, porra, cara, tão relevante, tão marcante para mim, assim, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que você gosta do Grêmio? Esse tipo de atitude que ficou marcada para mim. Todo o estádio estava batendo palma, eu comecei a chorar dentro do gramado. Falei, cara, passamos tão perto, até pelos meninos ali, eles jovens, podendo ser campeão brasileiro, jovens também, por tudo mais. Enfim, foi um título realmente que é difícil de se explicar, de engolir até hoje, mas infelizmente faz parte da história.